E aí, gurizada, aqui é o DanRick, sejam todos bem-vindos ao ATM8. E galerinha, eu perdi o mapa. Como assim, DanRick, você está nele? Sim, eu estou, mas eu atualizei o modpack e ele simplesmente deletou todos os meus saves. Deletou todas as minhas configurações, deletou tudo, mano. Inclusive, o meu mapinha aqui já não tem mais aberto tanta coisa, só que eu tive que andar um pouco. Pra cá, ó, não tem muito aberto, a gente tinha ido pegar coisa aqui. Perdi tudo, velho. Tá, mas DanRick, o que você está mostrando aí? Como é que você está na sua base? Como assim? Eu passei dois dias recuperando o mapa do zero. Tá, do zero não, não vou exagerar. Eu tinha um backup de antes de eu mexer no Applied. Antes de eu mexer no Applied, eu tinha um backup feito fora da pasta, que aí eu consegui recomeçar de lá, né? Eu passei dois dias em live fazendo tudo, tudo, tudo que eu tinha feito. E aí, eu tive um objetivo nesses dois dias, que é fazer ainda melhor do que estava antes. Então, se vocês notarem que tem alguma modificação aqui, tá diferente a posição e tal, é por causa disso. Todas as funções que eu mostrei pra vocês nos vídeos estão feitas aqui e um pouquinho melhor. Como, por exemplo, os cabos aqui. Eu já troquei os cabos de energia pelos cabos mais fortes. Já decorei um pouquinho melhor aqui embaixo, ó. Ó, o cabinho mais forte. Deu uma decoradinha. Botei os CPUs que eu tinha arrumado. Ó, botei aqui também. Fiz aqui uns paredões pros drives, que eu não botei porque eu não tinha feito esse vídeo. Então, eu quis deixar pra gente craftar os drives depois, né? Botei aqui vários aqui de 16 de espaço. Fiz, cara, o negócio todo que a gente já feito, ó. Localzinho aqui pra gente poder solicitar os crafts. Estão aqui. E tem aqui um estagiário, mano. Ele tá trabalhando aqui pra manter tudo correndo bem no Applied. Mas tem uma funçãozinha a mais que eu não tinha feito. No último episódio, eu tinha corrido pra fazer as coisas do Crate. E não foi a tua. Eu queria o Wi-Fi dele e outras paradas. O Wi-Fi dele tá aqui pra poder desativar o craft automático. Então, a gente tem aqui a solicitação dos crafts automáticos. Porque tem o crafting card e tal. E eu sei que tem muita gente que fala Tá rico! Isso dá um lag do caramba! Desliga isso! Não faz isso não! Não usa essa parada! E eu vou usar sim. Só que eu posso desligar a hora que eu quiser. Porque quando eu ativar aqui, a redstone vai ativar aquele cara de lá. E aquele cara de lá vai ativar esse cara aqui embaixo, ó. O inverted toggle bus. Tem um em cima também. Isso faz com que todos esses caras aqui, eles fiquem desligados. Mas não esses aqui, ó. O ME Storage continua ligadinho. Então, a gente consegue acessar daqui ainda as coisas que estão aqui. Entendeu? Só que ele para de solicitar pra craftar. Simplesmente é isso. Então, cliquei aqui. Eu vou tirar daqui, ó. E ele não vai botar mais nada aqui. Porque ele tá desligado, ó. Tá device offline. E ele só vai craftar se eu pedir aqui de novo, ó. Aí ele vai começar, né? Claro, ele demora um pouquinho pra dar um boot ali. Pronto, já fez. E aí, ele põe de volta no lugarzinho certinho, beleza? Só isso que eu piso a mais pra deixar mais automático. Porque você sabe que eu gosto de fazer essas paradinhas to do louco aí. E esses caras aqui estão com um monte de craft. Já com upgradezinho também. Então, cara, tá ótimo. Aqui a gente tem um pattern. Ó, que a gente pode ver todos os patterns já ensinados aqui. Pras máquinas todas que estão conectadas no sistema. Então, tem isso aqui na parte lá do applied. Tem isso aqui no monshoot, que é o que é feito naquela maquininha lá em cima. E isso aqui são os crafts automáticos desses malucos aqui, ó. Ó, beleza? Então, cara, tá tudo melhor do que tava antes. Mas, no mesmo lugar. Mas, deu pra entender, né? Eu tô com um pequeno probleminha aqui que eu não gosto, cara. Que é não ter as barras de ferro, ouro e outras coisas assim já processado. E tem um negócio muito bom aqui no Functional Storage. É, mudou o nome, né? Que consegue fazer com que vire bloco, barra e pepita ao mesmo tempo. Por exemplo, do ferro. E aí a gente não precisa ficar convertendo isso. Ele já converte automático. É como se tu botasse dentro de uma caixa. E se o sistema do applied solicita alguma coisa, ele tira aquilo que ele tá pedindo. É um drawer muito inteligente isso. E eu quero pra todas as coisas que tenha variáveis, né? Isso vai ajudar pra caramba. Só que a gente precisa processar esses minérios. E aí eu não tô querendo botar só na fornalha. Eu quero multiplicar isso aqui o máximo que dá. E fazer uma maquininha que faz isso tudo automático. Vai ser muito legal. Vai ser bem desafiador. Porque eu nunca fiz isso, né? Mas eu sei que tem umas paradinhas muito doidas aí pra fazer com o mecanismo. Entretanto, pra começar com o mecanismo, a gente vai precisar de muita. Mas muita cobblestone. E aí, pra ter muita cobblestone, eu pensei em fazer até um esquema tipo esse aqui, ó. Botar ali um geradorzinho de cobblestone e tal. Um aniquilator plane pra quebrar quando virar e tal. Mas eu acho que não vai suprir, porque, cara, é muita coisa que pede mesmo pra poder multiplicar 5 vezes os minérios de cobblestone. Pede muito mesmo, muito, muito mesmo. Então, eu vou ter que mexer com uma outra máquina de outro mod. Que é o Industrial Borgon, hein, rapaz? É isso aí. A gente vai começar a mexer com ele. E esse mod é um mod técnico muito legal. Ele tem basicamente dois níveis de máquina. Que é a máquina que usa látex pra ser craftada. E tem a outra máquina que usa o Pink Slime. Tem outras ali, né? Mas, em geral, essas duas são as mais importantes pra poder craftar as outras maquininhas. Então, pra começar isso, a gente vai precisar fazer uma farm de látex. Pra fazer látex, é muito simples. A gente precisa de um Fluid Extractor. A gente coloca ele do lado de uma madeira. Ele vai extrair o látex da madeira. E, no processo de extração, ele vai transformar a madeira numa madeira descascada. Ou seja, ele pega ela da casquinha, né? Teoricamente, da madeirinha. Eu tava olhando aqui que a melhor madeira pra gerar isso aí, eu acho que é a de acássia, mano. Tem umas outras aqui que gera três, uma que gera um. Que porquê, velho. Essa aqui, a de acássia é a melhor, ó. Então, a gente vai ter que craftar um pouco de acássia. Como a gente tem do Mystical Agriculture aqui, o Odissense, a gente consegue craftar quantos a gente quiser. Inclusive, eu vou fazer um craft automático disso. Porque, como eu disse, ela vai descascar a madeira. Não tem como a gente encascar ela de novo. Ou será que tem? Peraí. É, realmente, encascar a madeira não tem. Tá, não tem mesmo. Ali, todas as abinhas aqui, não tem? Mas tudo bem. Então, a gente vai ter que fazer uma máquina que coloca esse tronco no chão desse jeito. E quando ela descascar, ele tem que tirar e colocar de novo um novo, assim, né? Ah, peraí. Eu tô me adiantando demais. Vamos fazer o Fluid Extractor aqui primeiro. Deixa eu ver como é que é que crafta esse cara. Precisa de... Tá, isso aqui é facinho. Mas também vai precisar de uma maquininha, mano. Essa maquininha, ó. Peach Machine Frame. Esse cara é como se fosse o Tier 0 do Industrial Forgoing. Ele é a base das máquinas. Aí, pra fazer as caixas mais avançadas, é que a gente precisa do látex e depois o Pink Slime, né? Que eu tava falando antes. Então, já vou fazer aqui e já vou ensinar o nosso Applied a fazer isso aí automático pra gente. Bora pro teste, então. Vou botar aqui... Ahn... Tá? E vou botar... Peraí, isso aqui tem que tá colado, eu acho, na madeira. Vou botar um cubo aqui pra poder inserir energia, por enquanto, no teste. E vamos colocar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui o que ele tá fazendo. Tá processando, ó. Claro que tem os upgrades. Ó, tá ali, ó. Amount. E ele tá rachando ali. Eu não sei se ele vai quebrar o bloco, que antigamente ele quebrava. Ou se ele vai descascar, como tá no J. Não saquei muito bem. Vamos ver, vamos ver. Por isso que eu quero fazer esse teste aqui. Enquanto isso, vamos dar uma olhada como é que tá os upgrades aqui. Eu me lembro que precisa já tá mais avançado pra fazer os upgrades. Esse cara não precisa de energia pra funcionar, mas a energia faz com que ele fique mais rápido. Ele já tá com um balde cheio ali. Então eu vou tirar aqui, ó, o látex. Nesse coisinha aqui do mecanismo, que é fácil de a gente mexer depois com o balde, coisa assim. E enquanto isso, ele ainda tá demorando pra quebrar. Ele realmente tem alguns upgrades aqui. Mas, pra fazer ele, já precisa, por exemplo, do próprio látex. E mais uma outra máquina, a tal de Dissolution Chamber. Essa Dissolution Chamber é como se fosse uma craft diferentona desse mod, entendeu? Então a gente tem que inserir esses itens aqui, não precisa ser nessa ordem. Com o látex no tanque dela. E vai gastar um pouco de energia e vai gerar ali a nossa máquina. É assim que a gente craft as máquinas de tiro mais alta nesse mod. Tudo nesse tal de Dissolution Chamber. Muda aqui o líquido também pro Pink Slime depois, mais pra frente. Ó, sem energia ele tá conseguindo pegar. A barrinha vai lá pra cima e demora bastante tempo pra fazer, né? Uns 5 segundos, eu acho. E tá aqui, né? E o outro aqui, ó. A barrinha vem só até aqui, porque tem energia. Ele já corta o processo, ele acelera, né? E ele tá gerando mais, mas tá vindo pra cá direto. É, botei 4 caras na mesma madeira e eles tão gerando sim. Então, dá pra fazer isso aqui. E aí, eu acho que por cima a gente coloca uma coisa pra botar o bloco e por baixo tirar o vice-versa. E é claro que eu vou usar as coisas aqui. Tipo esse aqui, ó. Vai dar muito bom. Só quero ver ele descascar isso aqui mesmo. Enquanto está descascando a madeira, eu fiz aqui um Aniquilation Plane, mas eu também fiz um Formation Plane. Teoricamente, esse aqui quebra o item e o Formation Plane, ele põe o item. Tanto que se a gente colocar aqui, ó, um bloco, ele tem uma opçãozinha aqui, ó. Que ele vai botar como bloco ou como item. Ou seja, dropar o item, tipo assim, né? E, mano, eu botei o filtro e ele não tá botando, véi. Não sei. Eu não sei por que ele não tá fazendo isso. Tem esse bloco no inventário. Já botei meio pack lá dentro. Ele tá online, o device, mas não tá colocando. Talvez ele tenha que ter um chão, alguma coisa assim, pra ele apoiar. Não, velho, ó. Não tô entendendo. Talvez no sentido oposto. Deixa eu ver aqui. Não sei. Não sei por que ele não tá conseguindo colocar. Bom, a gente tem outras opções pra botar itens. Inclusive do Industrial Porgon, o Block Placer. Esse cara aqui, ó. Não, é cara de fazer, só que ele vai precisar de plástico. E é uma coisa que a gente tem que fazer. E isso se faz com o látex que a gente tá coletando lá em cima. Falando nisso, será que já pegou tudo lá? Porque eu botei quatro caras pra pegar. Ih, velho. Ó. Deu striped. E agora tá quebrando o bloco. É isso mesmo? Calma aí, calma aí. Como é que funciona essa parada? Entendi. Agora ele tá quebrando, velho. Ó. E tá gerando. Tá gerando menos que antes, mas tá gerando. Interessante. Então a gente não precisa nem botar um cara pra quebrar. A gente pode simplesmente botar um cara pra botar madeira ali. Block Placer. Ah, velho. Consegui entender aqui como é que funciona. Seguinte. Esse cara aqui, ele é como se fosse um estoque. Então. Aqui eu botei uma prioridade maior. A maior prioridade do sistema todo. Cinco mil. E agora se eu colocar qualquer coisa no sistema. Ele vai colocar lá. Como se fosse um estoque aquilo ali. Meio louco. Não era bem isso que eu esperava que ele fizesse. Mas tudo bem. Pra fazer isso aqui como um Block Placer. A gente teria que fazer saindo e entrando algum bloco. Pra ir com uma prioridade mais alta, né? No sistema de looping. E aí botando os itens aqui. Mas não. Vamos fazer pelo Block Placer. E quebrou. Quebrou mesmo. Então a gente não vai precisar nem botar um Aniquilatum Plane. Vou deixar ele quebrar assim. E quando precisar de outro. A gente vai lá e põe com o Block Placer. Tá. Eu já tenho um pouquinho aqui de látex. Será que eu consigo fazer já o plástico? Sejam bem-vindos a uma farm simplinha de plástico. A gente vai colocar aqui embaixo um barril. Esse barril ele vai ser alimentado pelo sistema do Applied. Com as madeirinhas que vão ser colocadas ali. Então eu vou botar aqui um cabinho. Só pra poder inserir. No Block Placer que vai estar aqui. Mas a gente precisa de plástico pra fazer isso. Então calma lá. Calma lá. Aqui a gente tem os quatro caras. Aqueles que faz fluid extractor, né? Tá extraindo já. E tá vindo pra esse Latex Processor Unit. E ele tá entrando aqui, ó. Só que pra esse cara funcionar. Ele precisa de água aqui. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa pra inserir água. E por isso eu trouxe uma Sink aqui. Vou botar pela parte de baixo. Que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Vou botar aqui. E vou botar o cabinho. Aí. Enchendo de água já. E agora tá produzindo novamente. Ele tem um pouquinho de energia. Mas já vai acabar, né? A gente tem que alimentar isso aqui depois que a energia é em todos os cantos. Eu acho que vou fazer por baixo em algumas máquinas. Aqui eu passo por trás. Muito bem. Depois que esse cara faz esse maluquinho aqui. Ele tem que inserir em uma Craft. Pra poder fazer o próximo processo. Então eu vou inserir isso, na verdade. Numa prensa do Create. Que eu acho que é a melhor coisa que tem. Eu vou botar um dipote aqui do lado. Pro bazim. Botar o itemzinho pronto pra lá, né? E a prensa aqui. Felizmente a gente já tem energia. Né? Que a gente pode conectar aqui, ó. E aí botar só um cabinho de energia pra cá. E ele já vai energizar essa paradinha. E vai ficar tudo certinho. Uma vez prensado. Vai sair aqui um outro item. E esse item ele tem que ir para uma fornalha. Então eu posso colocar aqui. Ou no caso, como é do mecanismo que a gente tá usando. A gente vai botar aqui, né? Eu nem vou precisar de cabo, eu acho. Eu posso botar só um input aqui. Eu acho que ele já vai puxar. Input aqui não. Aqui. E aí vai estar pronto aqui o plástico. Eu vou deixar aqui um barrilzinho. Pra ele botar o plástico feito. Em teoria é só ligar a energia. E eu acho que isso funciona. Coloquei as energias. Coloquei os cabinhos ali. Só pra conectar tudo. Ó, já tá girando ali, ó. Top, mano. Top. E aqui também já deve estar produzindo. Aqui dentro. Deixa eu ver quantos que já tem. Tem sete. A gente precisa de nove. Pra ele poder funcionar. Vou botar aqui. Vai ser uma desgraça agora. Aí, consegui, consegui. Prensou. Foi lá, saiu aqui. Uh, esse aqui não tá conseguindo pegar o input. Deixa eu ver. Input não sei se tá pegando. Acho que a gente vai ter que botar um cabo, hein? Deixa eu puxar agora a energia pra esse cara. E, é, não tá puxando não. Ele vai ter que ter um cabinho pra ajudar ele. Pra auxiliar ele. Tá bom. Eu posso fazer por baixo até. Fica escondidinho. Pronto. Tá aí, ó. Tá aí eu aqui. Vai vir pra cá já o plásticozinho ali, né? Ela tá meio demorada? Tá. Mas, sinceramente, tudo isso aqui demora muito mais do que ela. Então, é. Não precisa, não precisa. Vamos botar o auto-eject aqui. Pronto. Deve tá vindo pra cá agora. Top. Temos aí a nossa farmzinha de plástico. Tem que esperar mais um pouquinho ela produzir. Pra poder botar o block placer, né? Ela é lenta, sim. Eu poderia fazer mais rápido? Sim, eu poderia. Poderia botar em cima mais log e tal? Poderia. Mas, eu acho que não tem necessidade. Porque não usa tanto assim. Então, vai ficar operando aí 24 horas por dia. Eu acho que tá bom. Se precisar upgrade, a gente já sabe fazer. Então, tá de boa. Conectei um cara aqui. Um exporter. Pra exportar a Cassia Log. Tá botando pra cá. E ele tá craftando mais lá, né? No sistema. Que eu já ensinei também de fazer. Já botei aqui um storage bus. Pra ele poder ver isso aqui. Lá dentro do sistema do Applied. Então, a farm está integrada com o nosso sistema. Então, a gente pode vir aqui e botar um block placer pra ser craftado. E, voilá! Temos um block placer. Vamos ver se agora eu consigo... Consigo. Eu fiquei confuso, mas ele teoricamente tá tendo que botar pro chão, né? Que eles põem ao contrário. De onde tu tá mirando, sacou? Então, eu vou ter que botar de cima pra baixo. Tá? Beleza. Eu acho que vai dar certo. A minha dúvida era, será que ele ia conseguir colocar de baixo pra cima e tal? Porque eu acho que aqueles carinhas ali de cima não conseguem. Só pegam pra lateral, saco? Aí, ó. Block placer. Feito. Agora, a gente vai ativar aqui. E ele vai colocar o bloquinho. Botou. Aí, beleza. Ele tem um dele aí dentro dele. Ó, já tá produzindo novamente. Tudo energizado. Tudo na velocidade. Legal. E aqui o plástico pra nós usar. Tô dando uma arrumadinha, né? Pra ficar um pouquinho melhor. Botei aqui um drawer, chaveadinho. Esse drawer está conectado com esse drawer controller. Por quê? Porque pode, ué. Né? Não vai... Quando entrar minério, ele vai botar pra cá. Que é onde tem espaço. Aqui já tem um buzz. Storage buzz aqui pro applied. Então, eu já usei o mesmo sistema. Economizei uma porta ali de grátis. E... E aqui eu coloquei um pouquinho mais de tubos. Mas calma lá que o monstrinho é facinho de entender. Eu mudei aqui atrás por um tanque do Mommy Grinds. Porque ele é mais quadradinho. Mais gordinho. E aí, ele tá conectando certinho os cabos, ó. Aquele ali não conecta, ó. Tão vendo? Dá meio que uma agonia. Então, por isso que eu botei aqui. Só isso. Então, todas as máquinas vão alimentar aqui. Esse cara aqui vai puxar pra cima. E ele tem aqui um upgrade. Pra botar no mais perto primeiro. Tá mais perto desse cara aqui. Então, aqui tá recebendo todo o fluido desses caras. E aí, tá armazenando. Quando eu encher aqui, ele vai começar a vir pra cá. E aí, vai fazer o processo que vocês já conhecem. Eu só torci aqui um pouquinho pra não ficar no meio do corredor. Que vai ter aqui. Então, eu só botei um pouquinho pra cá. Pra ficar um pouquinho melhor. E esse cara tá aqui. Pra alimentar a Dissolution Chamber. Que vai precisar do látex. Pra poder craftar as máquinas de tier 1 ou 2. Depende do que vocês considerarem. Mas o nível superior dessa pitiful machine aqui. Tá? Então, a gente vai craftar ela aqui agora. Já temos tudo no sistema. A gente já arrumou o lugarzinho. Pra conectar ela. Que vai ser aqui. Então, ela vai receber aqui o látex. É pelo menos era pra receber. Ah, tá sem mandar pra cá. Beleza. Vamos mandar pra lá pra baixo. O látex aqui, ó. Bonitinho. E ela precisa inserir os itens aqui pra ela craftar. Certo? Sim. Mas quem vai fazer isso vai ser o applied. Então, por isso, a gente vai puxar o cabo do applied pra cá. E vai colocar aqui. Embaixo. Um Pattern Provider. Que daí ele vai conseguir ensinar as paradas pra essa máquina. Que a gente quer. E aqui do lado, a gente vai colocar um Import. Que é pra gente poder tirar os itens que tiverem feitos nessa máquina aqui pra dentro do sistema do applied. Então, eu vou puxar pra cá. Beleza. Normalmente, eu ponho um pipe normal, né? Pra puxar pra aquele barril lá central e tal. Aquele ali, ó. Mas nesse caso aqui, eu vou deixar assim porque eu acho que é mais fácil. Ensinei o sistema do applied a craftar uns cardzinhos aqui. Que são os upgrades, né? Que a gente coloca aqui pra ficar mais rápido, eficiente. E etc. Ele já tá craftando aí direitinho. Quando ele acabar esse, ele crafta o próximo assim e vai. E eu também ensinei ele a craftar as frames. Que são necessárias aí pras máquinas um pouco mais potente. Tô com dois dos três upgrades que tem pra pôr. Deixa eu ver, ó. Aumentou muito mais rápido aqui, ó. Muito melhor. E vou botar aqui, ó. Pra ir mais rápido ainda. Meu Deus, velho. Olha isso aqui. Caraca, maluco. Agora o negócio vai encher, hein? Olha. Olha. Isso que eu só botei em dois. Vou botar nos outros ali pra ver qual a velocidade que vai encher de látex. Olha ali. Nossa, agora o negócio tá bom, hein? Topzera, topzera. Vai completar mil ali e vai começar a fazer mais um processo. Aê! Top! Automatizamos mais uma parte dessas máquinas. E agora eu acho que a gente vai conseguir fazer o nosso gerador de cobostone boladones. Mas vamos deixar isso pro próximo episódio. Se vocês estão gostando aqui do Industrial for One, vocês querem aprender mais, querem ver como é que funciona essa parada. E como que vai chegar esse mapa no final da série, passa aqui no próximo vídeo. É isso aí. Um abraço. Fui! Não, pera. O próximo vídeo não vai acabar o mapa. Calma. Ó, vocês entenderam, né? Fui! Tchau.